E aí, meus amigos, vocês estão bão? Como vocês sabem, recentemente eu e Estopinha colocamos um tanto de ovo de codorna aí na chocadeira, né? Olha os bichinhos aí, que não demorou muito, os bichos começaram a nascer, né? Tudo espertinho, olha que bonito, né? Um punhado de codorninha aí, ó, tudo bebezinho, olha, que jogo, o bicho já nasce muito esperto, né? Mas como nem tudo é só alegria, né? Algumas codorninhas nasceram com uns probleminhas, né? Aí, ó, tivemos aí umas duas codorninhas, ó, com dificuldade pra andar, né? Com as perninhas bem espalmadas, ó, o bichinho não conseguia andar direito. Mas tem um jeito que o pessoal faz muito, né? Pra tentar solucionar esse problema. Vou mostrar pra vocês, ó. Um pedacinho de fita aqui, ó. Vai tá prendendo a perninha. Pode apertar lá, hein? Só a fita aqui, a perninha não pode ficar apertada na fita. Tá vendo? Três dias nessa posição ali dentro da caixinha. Tem que ficar separado, né? Ó. Coloquei uma caixinha ali, né? Colei uma caixinha. Ela tem um espaço limitado pro bichinho não ficar lá deitado de todo torto, né? Tem um pouquinho de ração ali, mas eu tiro também, né? Três vezes por dia eu tiro, eu dou água. Toda hora eu passo aqui e eu dou água pra ela. E coloco pra comer também. Mas ela tem que ficar ali. Ela tem que ficar ali meio que sentadinha ali, ó. Não pode ficar solta aí não. Se ficar solta, os outros bichinhos matam ela. Aí eles começam a machucar. Eles começam a brincar a patinha dela, machucam e vai acabar morrendo. Então você deixa ela meio que isolada, num espaço limitado. E não pode esquecer, né? De tá colocando água comida, alimentando o bichinho também. Fazendo as cores direitinho. E no máximo três dias aqui, ela já recupera, né? Eu vou tá mostrando o resultado pra vocês. Ela fica meio sentadinha ali, né? Eita, mas não é apertado esse espaço? Rapaz, esse bicho passou 17 dias dentro de um ovo. Aí tem espaço demais pra ele. O que não pode esquecer é de alimentar, né? A água é comida. Bonitinho. Daqui a pouco eu volto. Aqui, nossa codorninha, né? A bichinha tá com um dia de vida, ó. Ela saiu por último ali do ovo. Ela nasceu com as patinhas bem abertas, bem espalmadas. Eu fiz isso ontem, de ontem pra hoje. E eu vi que melhorou. Ela já juntou as patinhas ali e já tá um pouquinho mais firme. Eles falam que se fizer isso no começo, nos primeiros dias, consegue salvar o bichinho aí, né? Recuperar essas patinhas. Olha. Aqui. Aqui. Aqui o segundo dia que ele ficou com a fita. Ele nem ficava em pé. Não conseguia nem andar, ó. Agora já tá. Tá querendo até fugir já. Uma boa melhora. Vou deixar ele sem a fita hoje pra ele poder comer, tomar uma água. E depois que o bichinho tomou água e encheu o bichinho de ração, voltou pra guarita dele, né? Ele fica ali na guarita dele, né? Mais um dia aí. Eu acho que ele já vai ficar bom. Então tá aí, ó. Um procedimento muito simples aí, é. Mas tem que ser executado nos primeiros dias de vida, né? É logo no começo ali, início de vida das suas rodarlinhas, dos seus pintinhos. E você vai tá salvando a vida desse animal, né? É. Se o bicho ficar com as pernas espalmadas daquele jeito, ele não vai conseguir andar, não vai conseguir se alimentar direito, vai ser pisoteado pelos outros. E você vai acabar perdendo essa árvore. Então, faça essa manobra aí logo nos primeiros dias. E não esqueça também, tem que deixar o bichinho dentro do axi, para o acaxi, um lugarzinho ali no cantinho, sentadinho, quietinho, né? Olha que beleza o nosso bichinho. É. Bonitinho, né? Meus amigos, muitíssimo obrigado. Não esqueça de curtir, inscrever, deixar o like e comenta aqui embaixo. Dá aquela força pra nós, hein? Um abraço a todos, hein? Até mais!